Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Infelizmente, não tenho notícia boa pra dar a vocês. Teve um grave acidente com ônibus de Neville Novaes, onde teve pessoas que veio a óbito, vem entender. Mas antes do meu dia um assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, na manhã dessa segunda-feira, uma notícia pegou diversas pessoas de surpresa. O ônibus do cantor de Arrocha de Neville Novaes acabou se envolvendo em grave acidente, onde teve pessoas feridas e também teve pessoas que veio a óbito, infelizmente. Eu vou ler um pouco da matéria que eu postei no meu Instagram aqui pra vocês, para, posteriormente, eu mostrar as imagens, porque são fortíssimas. Aqui fala assim, ó. O ônibus do cantor de Neville Novaes tomba próximo do município de São Sebastião, Alagoas. O ônibus do cantor de Neville Novaes sofreu um acidente de trânsito na madrugada da segunda-feira, 31 de janeiro, em um trecho da rodovia 101, situada nas mediações do povoado Canabrava, na zona rural de São Sebastião, Alagoas. De acordo com informações sobre o acidente, as vítimas seguiam no ônibus da banda, quando o condutor perdeu o controle do veículo, que acabou tombando e caindo fora da pista. O ônibus seguia do município alagoano de Capela, Alagoas, onde Neville Novaes havia se apresentado com destino a Aracaju, Sergipe, o local onde o cantor e sua banda residem. Pois é, rapaziada, essa foi a primeira matéria aí que saiu em diversos sites. E agora eu vou mostrar pra vocês o ônibus do cantor lá onde fizeram o vídeo. Vejam. Aqui, perto do porto Canabrava, aqui, perto da Federal, aqui, o ônibus do Deville Novaes, aqui, deu uma virada, tombada aqui, a sorte que não morreu ninguém. É. Aqui em Alagoas, aqui, perto da Federal, aqui. O motorista acidentou ali, as coisas deles ali, tá vendo? O Deville Novaes, não morreu ninguém, graças a Deus. Se feriu, mas não morreu. O homem Deville Novaes, né? É, da banda Deville Novaes. Aconteceu isso aqui, Alagoas, aqui. O motorista acidentou a brava. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, pelas imagens do ônibus, dá pra vocês perceberem que o acidente foi bastante fortíssimo. E aí, começou a rolar várias notícias, e aí veio a notícia que o saxofonista Jack, que tocava pra Deville Novaes, infelizmente, veio a óbito. Eu conversei com algumas pessoas que eram bem próximas a Jack, falaram que ele era um cara muito bom, um cara muito humilde. Inclusive, Naldinho, que cantou a dupla Naldinho e Léo Rios, ele acabou mandando uma mensagem pra mim bastante triste, falando que ele era um cara que já fez parte lá do escritório. Ele era um cara muito, muito receptivo, cara. Então, assim, foi a notícia aí que pegou diversas pessoas de surpresa na manhã da segunda-feira. Mais atualizações sobre o caso eu vou estar trazendo aqui pra vocês, mas até o momento é isso que nós temos pra mostrar, beleza? Não, 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 não. Não, 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 não.